O inverno começou na última sexta-feira, eu falava no começo do programa, né? Mas na prática o frio ainda não deu as caras. Isso não é só por Cascavel não, em várias outras cidades do estado do Paraná. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, tem muito lojista abusando das promoções nas roupas de frio para não ficar no prejuízo. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto. Por hora, os lojistas ainda não comercializaram todo o estoque de inverno que eles acabaram adquirindo e esperando muito frio. Porque até então, na dica de frio. Vamos ver. Para quem gosta do frio, esse inverno começou às avessas com temperatura perto dos 30 graus em Foz do Iguaçu. Quem olha o céu assim até pode achar que é verão. Mas não. O inverno começou na última sexta-feira. E essa falta do frio causa até certa estranheza para alguns moradores. Aqui é assim, né? De repente, muda o clima de repente, né? A estação também vai mudando e não entendo mais nada, né? Fica difícil, mas estamos levando. O senhor gosta desse clima? É bom ou não? Ora, se ficasse assim, ficava bom. Porque eu não gosto muito do frio. Vai fazer o quê? Vai chegar o frio, né? Tem que aceitar. Apesar de parecer que o clima está todo bagunçado nesse início de estação, a situação em Foz do Iguaçu é bem parecida com a do ano passado. É que, de acordo com o CIMEPAR, nos três primeiros dias de inverno de 2018, a temperatura máxima média registrada foi de 26,1 graus. Já nos três primeiros dias de inverno de 2019, a máxima média foi de 26,5 graus. O que houve no ano passado foi, sim, mais dias frios no início de junho. É porque, nesse ano, a gente vive um fenômeno chamado de bloqueio atmosférico, que faz com que tenhamos menos chuvas. E, com isso, o clima fica mais seco. Como está demorando para o frio chegar, a cena mais comum nas lojas de roupas é essa. Promoções e mais promoções para tentar atrair os clientes e vender as roupas de inverno. Nessa loja, a proprietária colocou desconto de 50% e está vendendo mercadoria até com preço de custo. Para a gente não ter prejuízo nessas peças, não ficar com o estoque inchado, nós acabamos vendendo a preço de custo para o consumidor final. Isso é maravilhoso, né? Nós estamos liquidando com preço maravilhoso, mas, para nós lojistas, isso atrapalha um pouquinho, sim. Bom para os clientes, que aproveitam para renovar o guarda-roupas com preços bem mais acessíveis. A gente fica achando que o frio vai chegar, aí a gente vem garantir os looks de inverno ainda. Aproveitar a promoção. Se não der frio esse ano, eu uso o ano que vem, com certeza. E esperar para ver, né?